Como que a gente sabe quantas pessoas estão sem trabalho? E de onde vem a taxa de desemprego do Brasil? Por aqui, existem duas pesquisas principais sobre o mercado de trabalho brasileiro, o Caged e a PNAT Contínua. Os dados do Caged mostram o cenário do trabalho formal, ou seja, o universo de trabalhadores de carteira assinada. Nesse caso, as empresas informam todo mês ao governo as demissões e as contratações de funcionários. E ao reunir todos esses dados, o Ministério do Trabalho e Emprego informa qual foi o saldo da criação de vagas com carteira assinada naquele mês. E apesar desses dados mostrarem só uma parte do mercado de trabalho, essa pesquisa ajuda a prever o desempenho da economia, já que há uma grande correlação entre o volume de empregos formais e o crescimento do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Em geral, quanto mais vagas formais são criadas, maior será o crescimento econômico no futuro. Tá, mas e onde entra aquela pessoa que faz bicos ou frilas e também a galera que é MEI? A pesquisa que mede tanto o mercado formal quanto o informal é a PNAD Contínua. É ela que indica a taxa oficial de desemprego, essa que você vê na TV e nas manchetes de jornal. E aí, quem toca essa pesquisa é o IBGE. Todos os meses, os pesquisadores vão às ruas e entrevistam pessoas para saber se elas estão empregadas ou procurando emprego. E a pesquisa é feita com rigorosos critérios estatísticos para garantir que as pessoas ouvidas representem, de fato, o conjunto da população. Ou seja, são entrevistadas pessoas de todas as classes, raças, regiões, gêneros e crenças religiosas. O IBGE calcula a taxa de desemprego a partir da população na força de trabalho. E isso inclui quem está procurando emprego e quem já está ocupado. Seja no mercado com carteira assinada, em serviços autônomos e esporádicos ou até mesmo quem vem atuando como MEI. E aí, está fora dessa força de trabalho quem não está procurando emprego. Essas pessoas são enquadradas na categoria de desalento porque deixaram de buscar trabalho por falta de interesse. Como é o caso de donas de casa, aposentados, estudantes ou, muitas vezes, pessoas que estejam em situação de excrema vulnerabilidade, como quem vive em situação de rua. E aí, essa taxa de desemprego é calculada dividindo o número de pessoas desocupadas pela força de trabalho. Os dados da PNAD Contínua também seguem os padrões da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E isso faz com que as nossas estatísticas possam ser comparadas com as de outros países. Ah, e falando em comparação, é bom também a gente deixar claro aqui que a taxa de desemprego apresenta comportamentos diferentes de acordo com a época do ano. O que, em bom economês, a gente chama de sazonalidade. Eu vou te dar um exemplo. Todo fim de ano, o desemprego tende a cair por conta das vagas temporárias que são abertas para o Natal e o Ano Novo. Já quando o ano vira, a taxa costuma subir justamente pelo encerramento desses contratos temporários. Por isso, prestar atenção nesse detalhe é muito importante para a gente não errar na hora de comparar quantos empregos este ou aquele governo conseguiu gerar. E aí, para fazer corretamente essa comparação, é preciso analisar os períodos iguais do ano. Deu para entender melhor como funcionam esses cálculos do desemprego? Então compartilha esse vídeo com quem também precisa entender o processo e siga os fatos para você se manter bem informado.